Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no canal, certo? Hoje eu vou mostrar aí onde você vê se o seu celular, por exemplo, tem 5G, tá? Ou se ele é só 4G, 3G e tudo mais assim, tá? Pra você saber aí se ele já tá funcionando ou se ele vai funcionar na rede de celular 5G, certo? Bom, pra você fazer isso aqui eu tô com o Motorola Moto G7 Play, tá? Vale pra Motorola, mas basicamente é quase a mesma coisa em todo celular aí, certo? Principalmente com o Android, tá certo? Bom, vamos lá. Você vai abrir a configuração do seu celular, tá certo? Depende aí de como vai tá no seu, geralmente é rede ou internet aqui em cima, certo? Aqui ó, ó, aqui, tá? Aí você vai clicar em rede de internet, tá? Aí vai tá a sua operadora, no caso, né, que tá a operadora aqui no celular ruso. Você vai clicar aqui em rede móvel, tá? Aí aqui vai tá as informações aí e tudo mais aí no seu celular, certo? Tá? Tudo mais aqui. Você vai vir até aqui embaixo aqui em avançado, tá? Você vai clicar aqui. Vai vir aqui pra baixo, ó. Ó. Tem aqui, ó. Tipo de rede preferida, certo? Basicamente é aqui que você vai tá vendo. O que que você vai tá vendo? Aqui fica, por exemplo, se o seu celular tem 4G, 5G, certo? E tudo mais assim. 3G, 2G, certo? Então, vamos lá. Ó. Aqui, no caso, o meu celular é 4G, tá? Lógico, depende também do chip que você vai tá usando, tá? Mas, principalmente, isso aqui, é... Tem uns que é, basicamente, a configuração do chip, né? O chip só permite, por exemplo, 4G, você coloca um chip 4G, tá? Mas, lógico, basicamente, isso aqui é a configuração principal do aparelho, tá? Se o seu aparelho é 4G, vai tá aqui mostrando que é 4G, tá certo? Você pode até conferir, também, né? A informação sobre o aparelho na caixa que vem o celular, certo? Se ele é 4G, 5G e tudo mais. Ou tá buscando informações como manual e tudo mais assim. Do seu aparelho, rede, móvel, por exemplo. Tudo mais aí sobre o seu aparelho, certo? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, já sabe, se inscreve no canal, curte, compartilha. Até o próximo vídeo. Falou e tchau.